Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira Sonhar um sonho a dois e nunca desistir da busca de ser feliz é para poucos Eu quero a memória acesa depois da angústia apagada Navego pela memória sem margens Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser perdoado? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda Entre mim e mim, há vastidões bastante para a navegação de meus desejos afligidos Para me refazer, volto ao meu estado de fresca realidade. Mal existo e se existo é com delicado cuidado Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais Quanto mais me despedaço, mais fico inteira e serena Muito da vida eu já quis. Já quis, mas não quero mais Se em um instante se nasce, em um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira Há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste, sou poeta É mais fácil pousar os ouvidos nas nuvens e sentir passar as estrelas Do que prendê-lo à terra e alcançar o rumo dos teus passos Nunca tive os olhos tão claros e o sorriso em tanta loucura Sinto-me todo igual às árvores, solitária, perfeita e pura É difícil se convencer de que se é feliz Assim como é fácil achar que sempre falta algo Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem e o que amanhã recomeçarei a aprender É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar Se as respostas foram dadas e você não faz parte da solução, então é porque o problema é você Em redor de nós as palavras voam e às vezes pousam Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar Alguns dos melhores momentos da vida a gente experimenta de olhos fechados Tudo o que acontece dá para imaginar Tudo o que se imagina pode acontecer E todos somos pura flor de vento Os livros que têm resistido ao tempo são os que possuem uma essência de verdade Capaz de satisfazer a inquietação humana por mais que os séculos passem Mesmo as pedras com o tempo mudam Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios Muito obrigado por entrar no nosso vídeo Espero que vocês gostem de cada citação Se isso ajudar vocês, deixe seu like Ative o sininho as notificações E se inscreve no nosso canal E se inscreve no nosso canal Tchau Tchau